Você fala que ia fazer um projeto comigo e cheguei a comer na coxinha, velho? Dia de carbo alto. Não, pô. Pelo amor de Deus, pô. Tá de brincadeira, mano. Ô, carbo alto. Não, tio. E aí, galera aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. E no vídeo de hoje nós vamos testar o MC Vim Lá. Ele tá conversando comigo já tem cerca de um ano, né, Bárbara? Mais. Um ano e meio, mano. E o que? Ele quer fazer um projeto. Que ele quer emagrecer e que não sei o quê. Mas eu não sei se ele tava seguindo muito certinho, não. Tô cansado de fazer projeto aqui no canal. Já fiz projeto com os frangos, que não deu certo. Já fiz projeto com o você sabe quem, que não deu certo. O único projeto que deu certo aqui no canal foi o projeto dos gordinhos, né? E eu não quero mais admitir alguém, dá pra mim falar pra fazer projeto e não fazer a coisa séria. Então o que a gente fez? Vem aqui, Bárbara. Eu fui ali na padaria do lado de casa e comprei uma coxinha que tá a coxinha perfeita. Olha isso aqui, olha. Olha essa coxinha, galera. E qual que vai ser a trolagem? Nós vamos pegar o MC Bin Laden. Por quê? Eu vou fingir que a gente vai fazer um vídeo com a coxinha. Que eu vou falar assim, não Bin Laden. Nós vamos gravar um vídeo pra galera. No que cheiro bom. Nossa, tá. Você tá chorando a coxinha, não tá existindo. Eu vou falar assim, cara. Nós vamos gravar um vídeo, aí você vai enxergar, emena a coxinha e eu vou te xingar. Como se fosse uma novela, tudo combinado, entendeu? Ele provavelmente vai aceitar. Mas qual que é o problema? Que ele não pode comer essa coxinha. Ele falou que tá na dieta, não falou, Bárbara? Falou. Ele não falou que tá treinando? Falou. Ele não falou que voltou pro foco? Falou. O Bin Laden falou. Então se você tá no foco, irmão, ele tem que negar essa coxinha aqui. Mesmo a gente chegando pra ele e falando, não, mano, não tá gravando não, tal, não sei o quê, entendeu? Você tem que ficar ligeiro, sem deixar a câmera baixa. Sem deixar a câmera escondida. Sem deixar escondida. E aí, se ele morder essa coxinha aqui, ele caiu e ele perdeu. Eu ainda espero que ele negue a coxinha, mas eu vou ficar jogando pra cima dele. E além disso, o Bin Laden também vai fazer comigo o treino mais pesado da vida dele. Independente dele comer a coxinha. Vai chorar. Vai chorar. Então vambora, vem comigo. Lembrando, tem coxinha, tem like. Deixa o like e se inscreve no canal. Galera, meu treinador tá chegando. Olha ele ali, ó. Tá chegando agora. E tá chegando antes do Bin Laden, que tá atrasado. Treinador, não, você não. Calma, você não tá atrasado. O meu amigo tá atrasado. É o MC Bin Laden. Conhece, Serjão? Eu ouvi falar. Serjão. O MC Bin Laden é o tá tranquilo, tá favorável, tá... Ele vai treinar com a gente hoje. E olha o que é o físico. Ele era gordinho, muito gordinho. E ele não aguenta, tem compulsão por comida. Ele falou que ia fazer um projeto, quer mudar. Era, porque ele deu emagrecida. Deu emagrecida, mas será que ele quer mudar de verdade? Olha o que eu comprei pra descobrir. Sente o cheiro. É até em mim, tá. Não deu vontade? Se ele resistisse aqui, ele passou. E aí você espera a gente ali dentro, que aí assim que ele chegar aqui, a gente vai gravar. Eu vou ver se ele vai cair no teste da coxinha e a gente vai treinar. Vamos embora. Como é que tá bom? Ele tá chegando, galera. A gente vai ficar disfarçado aqui, porque a vó, em teoria, não tá filmando, né, bárbara? Porque aí parece que eu tô conversando com a bárbara, mas na verdade, nós estamos com a câmera escondida aqui embaixo. Eu achei que você ia fugir, pai. O que, cara? Eu achei que você ia fugir, pô. Parece que... Como é que tá? Já passei aqui várias vezes, mano, tá bom? Tudo bom? Tudo bom? Vitor, tá bom? Prazer. Pra sair da dieta. Ih, falando de sair da dieta, pai. Olha o que eu trouxe aqui. Vamos fazer novela, pai? Bora aí, pai. Você tem que chegar a comer na coxinha, velho. Não, isso mesmo, isso mesmo. Mas vai comer mesmo? Vai comer, pai. Não, vou começar um pedaço. Tá morrido. Não, morre de dona, pai. É, não, morre de dona, pai. Aí você chega, eu vou chegar gravando aqui. Demorou, demorou. Como se você estivesse chegando ali agora. E aí, galera aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. E no vídeo de hoje, nós vamos gravar o começo de um desafio. Já tá? Pô, eu ia falar que a gente ia gravar o desafio com o MC Bin Laden. Mas ele chegou aqui comendo a coxinha. O que é essa, pai? Você fala que ia fazer um projeto comigo e chega comendo a coxinha, velho? Dieta de carbo alto. Não, pai. Pelo amor de Deus, pai. Tá de brincadeira, mano. Ô, carbo alto. Não, tio. Que isso, velho? É a dieta do carboidrato. Não, mano. De onde você tá tirando isso aí, velho? Tem proteína, velho. Só faltou o catupirinho, entendeu? Então pode ficar com a coxinha, pai. Eu acho que você não tá querendo fazer o projeto, então, velho. Não, você é louco. Não, não, pai. Já vi isso aqui. Olha o tamanho do cara aqui, ó. Quer começar um projeto comendo coxinha, pai? É o dia do carbo alto. Tá de brincar? Primeiro dia de ano a dois? Primeiro dia de ano a dois? Não, vamos fazer assim. Eu só não vou jogar essa coxinha no chão, porque é sacanagem. Dá essa porra aqui, velho. Não, não. Não, não. Sem brincadeira, velho. Toma, velho. Você pode comer. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou te apresentar um cara agora, que é meu treinador. Eu quero que você tente olhar o shape, a cara dele, assim, e falar quantos anos que ele tem. Demorou? E sem coxinha, pai. Não, isso mesmo. Tipo, triste, né? Fazer o quê? Vambora. Sergão, já tá preparando as coisas aí? Já também. Quero te apresentar um cara. Você ficou atrasado, né? Falei que ia trazer um amigo pra treinar com a gente hoje. Tem que seguir um lado, hein? Olhando pro Shema aqui. Mostra o shape aí, Shema. O bíceps, pra começar. Não, o bíceps. Mostra o bíceps. Bom, mostra o bíceps, foi. Aí, ó. Olhando, assim, o físico, o rosto dele. Quantos anos você acha que ele tem? 50. 50, então. 50? Tá bom, né? Tá bom. Então, 50. Fala a sua idade, Shema. Pode ter que falar? Pode falar. A idade, o ano que você nasceu. Fala o ano primeiro. Fala o ano, vocês fazem as contas. Tá, faz o ano. Eu nasci em 1961. Acabou de comer coxinha. Acabou de comer coxinha. Ele comeu? Comeu. Comeu, pô. Comeu. Por que eu tô falando isso, cara? Porque você é um cara que eu... Pô, eu me inspiro muito em você. Porque você emagreceu pra caramba, cara. Sua evolução eu até assustei. Eu falei, não falei, Bárbara. Você emagreceu muito, mas eu acredito que se a gente ainda pegar uma fita e medir a circunferência abdominal dele, ou seja, Eu acredito que vai dar mais de 104, mais de 110, que ainda é uma circunferência abdominal perigosa pra risco de DCVs, que são doenças cardiovasculares. Então, por mais que você já tenha emagrecido, você ainda provavelmente tá com sobrepeso ou obesidade. Então, seria legal, cara, tá muito fácil agora pra você sair da condição que você tá e consolidar, tipo, como uma pessoa saudável mesmo, entendeu? Tá difícil, Shema, olhando o físico dele, cara. É... Você vai variar melhor até aqui. Claro. Tirar roupa. Você fez cirurgia bariátrica, não? Não. Perdeu na raça. Isso é incrível. Perdeu na raça, né, pai? É, dieta, treino, pá. Mas ele tem intensidade, o abraço é fino. Pena, vamos dar uma olhada, depois vamos dar uma olhada no físico, né? Sim, sim, sim. Mas hoje o treino de costas. Costas. E aí ele vai treinar comigo como se fosse atleta, é isso, né? Tá aqui no CT, sendo de treinamento. Depois da meia coxinha deu aquela... Saiu? Vambora, mano. Bem capaz de vocês aguentarem o treino. Você é mesmo, pô? Ah! Opa! Opa! A brincadeira, que Deus não leva a sério. O Sérgio tá até... Uma... É só você, pô. Vamos. É só você, ninguém faz isso por você, não. O Bin Laden tá explodindo. Ei! 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 Bora! Tem gente que nem te reconhece hoje na rua, pai. Você tá andando, tipo... Nem sabe quem que é a Zé. Tipo assim... Parece o Bin Laden. Só que para, assim, umas... Uns minutos pra ver. Agora... Parece o Bin Laden, será que é mesmo? Não sabe quem que é a ideia é essa? Perder lento. É, porque eu nunca treinei, não tinha costume, não sabia fazer dieta. Hoje eu entendo mais de dieta do que antes. No ano passado, minha mãe faleceu. Minha mãe de sangue. Então, peguei meu pai e falei, pai, deixa eu cuidar de você e tal, porque eu, tipo, sou adotado. Então, quando eu era mais novo, minha mãe me expulsou de casa. E aí eu fui morar com meu pai, meu pai também, tipo, meio que não ligava muito pra mim e mandou eu sair fora. Praticamente isso. Não foi isso, mas foi quase isso. Passou um tempo, perdoei eles e tal. Minha mãe faleceu, mano, muito nova. Tipo, tinha 60 anos, ela. Faleceu dormindo. Eu falei, pai, deixa eu cuidar de você, pô. Tem que viver mais. Tá ligado? Tem que ter uma vida boa. Aí eu levei ele no México, ele tava todo zoadão, mano. Agora ele tá treinando, fazendo natação. Aí o pai tá da hora, então... Mas que legal. Hoje eu entendo mais de alimentação. Pra pôr em casa o que é, tipo, uns pôr necessários, tá ligado? Tô deixando... Você ainda compra besteira. É. Eu falo sempre pra galera, se você não quer comer besteira, você não pode ter em casa. Você não vai comer num momento de fraqueza ali, de madrugada. Pai, mas parabéns, gostei. Pô, além de levar seu pai, não só isso, mas você também tá dando exemplo em você. Tem muitas pessoas que às vezes querem cuidar do pai, ou o pai cuidar do filho e não cuida de si próprio, né? E aí como é que você vai cobrar outra pessoa se você também não tá se cuidando? Você tá aqui, parabéns. É, eu dou uma pesada. Eu falei pro meu pai, e aí, pai, creatina, vamos tomar, né? A creatina é boa. A creatina é boa, ajuda, pai. Vamos lá. Vamos, você consegue parar. Pra todo mundo que desacreditou, porra. Mais uma. No áudio, pai. Puxa. Isso. Bora. Ai. E aí, arrasa, pai. Sem ideia, só você, pai. É só você, pai. Ai. Mais uma, vai. Mais uma. Bora, bora. Uma. Vamos lá. Caralho, pô, aqui. Mulherada, vai tá cheio de estada na fila. Caralho. Se eu tiver um coach desse, eu até vou competir, rapaziada. Depois dessa aqui, né, pô? Ó, ele de coach, gritar na orelha. E o tiozão passar meu treino? Só falta dieta, pai. Aí acabou. Já era. Seguro. O tiozão é bravo, viu? Nosso momento é pegar o brandão, pai. Não, exagerar, né? Mas é, entre aspas, uma comida japonesa. O melhor é pra me macarronar, um ratão de arroz, batata e... É, tipo, aí comida japonesa, um macarronzinho, molho branco, aí... Isso é bom. Melhor do que, tipo, um lanche, essas coisas. Com certeza. Porque eu comi a vida inteira, tipo, entre aspas, né? Quando eu estourei, eu faço muita fome. Então, quando eu estourei, eu comi tudo que eu tinha vontade de comer, mano. Hoje, se eu for errar, eu prefiro um mil vezes comer comida, mano. Você vai desistir agora, pai? Mais cinco. Vem aqui na frente. Vai. Dois. Na frente. Três. Vai. Quatro. Na raiva. E o Pinladen não deu um grito, nenhuma reclamação no treino, hein, velho? Eu estou surpreso com isso, né? Silêncio é ouro, rapaziada. Galera, finalizando o vídeo agora, né? Xema, o que você achou do desempenho do Pinladen em treino? Sincero. Surpreendeu, porque é uma pessoa que veio de uma obesidade, podemos dizer, mórbida, né? Mórbida. Cinco e cinquenta e poucos quilos. Está com cento e pouco forte pra caramba, com resistência. Surpreendeu. Vai ficar bom você levar a sério, porque tem tudo para ficar bacana. E é seu objetivo, pai? Levar a sério? É, pô, você errou, cara. Mas não parece, né? Por que não? Por que não? Tá louco. Porque esse vídeo aqui foi um teste, irmão. E você falhou. Não, você não esperava por essa, né? O que a gente fez antes de começar, antes de vir pra cá, Bárbara? Qual que foi esse vídeo? Fala pro Pinladen, pra gente, o que foi nosso esquema? O teste seria comer a coxinha, irmão. É o teste da coxinha, irmão. Eu estava te testando. Ah, a coxinha está mordida. Você mordeu, mano? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.